Louvado seja o nome do Senhor, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Aleluia! Salmo 123, 126, aleluia! O Senhor mudou na nossa sorte, aleluia! E os nossos lábios se encheu de riso, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Eu creio, irmão, que Deus tem muito a fazer aqui nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Deus é tremendo, Deus é fiel! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor! Não era pra mim estar aqui nessa noite, aleluia! Eu vim me levantar da minha cama era 4 horas da tarde, desde ontem! Louvado seja o nome do Senhor! Eu estive aqui quinta-feira pra trazer os presentes das irmãs. Então, somente, irmão, assim que eu saí da porta da igreja, eu já comecei a sentir mal, me senti mal, aleluia! E desde quinta-feira eu estou enferma! E eu falei pra Jesus ontem, meu Deus, eu não vou estar no primeiro dia, que era sexta-feira, E passou-se a noite, eu amanheci ainda com o meu corpo, que não estava enfermo, mas louva a Deus porque já me encontro aqui nessa noite, pra receber a vitória! Aleluia! Já recebi porque eu me encontro aqui! Aleluia! Por isso é que minha boca está cheia de riso, porque o Senhor mudou a minha sorte! Aleluia! Eu quero deixar uma palavra pra nossa meditação nessa noite! Louvado seja o nome do Senhor! Que se encontre, irmãos! Louvado seja Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor! Já foi falado aqui que Deus não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa! Então, se ele cumpriu na tua vida, creia tão somente que ele vai, aleluia, concretizar a palavra dele! Aleluia! Só quero ler aqui, em Lucas, capítulo 7, em 13, que nos diz assim, E vindo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Nós temos aqui a palavra do Senhor nos falando sobre uma mulher! Mulher esta, aleluia! Da viúva, aleluia! Esta cidade de Nain, aleluia! Nós temos aqui, irmãos, se os irmãos forner do início, os irmãos vão ver que Jesus está saindo de uma cidade para entrar na cidade de Nain. E quando ele vai entrando na cidade de Nain, ele encontra, aleluia, multidões, trazendo, aleluia, um difunto. De um lado, Jesus vem com a multidão, e do outro lado, aleluia, vem o cortejo. E a Bíblia nos diz, que esse cortejo, aleluia, era de um rapaz, e esse rapaz, a sua mãe, aleluia, já era viúva. E nós vemos aqui, irmãos, aleluia, as glórias a Deus, que Jesus vem daquela multidão, sabendo, Jesus, o nosso Deus era omiciente, ele era impotente, ele era impresente. Ele, sendo omiciente, ele já sabia da vida daquela mulher, e sabendo da que vida daquela mulher, o nosso Deus, aleluia, ele é o Deus da bênção. Não é impossível para o teu Deus, nem o meu Deus. A Bíblia nos diz, que assim que Jesus vê, aquela multidão, trazendo de ponto, e vendo aquela mulher, que já era viúva, já tinha passado por aquele processo, já conhecia aquele caminho, estava indo sepultar os seus filhos, o seu filho, aleluia, Jesus vendo, pediu para que parasse aquele, aleluia, aquele velório. É como se aquela mulher fosse enterrar os seus sonhos, quem sabe você se encontra aqui, e já não tem mais palavras para pedir ao Senhor, pelo teu sonho, pelo teu sonho, que já não tem mais, aleluia, nem pensamentos positivos com a tua bênção. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o mesmo Deus, que operando a filha daquela mulher, é o mesmo Deus que se encontra aqui nessa noite. Aleluia, Jesus, pegue para parar, para o velório, e fala para aquela mulher, não chores. Aleluia, aleluia, só Deus, tem o poder de ressuscitar o morto, só ele tem a chefe da vida e da morte, e ele falou para aquele menino, levanta-te. Então somente, aleluia, aquele menino levantou, e Jesus entregou novamente a bênção para aquela mulher. Toma aqui a tua bênção, vai para a casa debaixo da bênção, e eu quero te dizer nessa noite, que você vai sair daqui, debaixo da bênção do Senhor. Aleluia, se não vai não ser o nome do Senhor. Isaías 43, 13 nos diz assim, aleluia, ainda que eu peça em dias, eu sou, é Deus que diz isso. E operando o meu Deus, e o teu Deus, quem impedirá? Ninguém tem o poder de operar na minha vida e na tua vida, mas o Deus que você serve, aleluia, o Deus que operou o milagre, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Tem o poder para salvar a vida, naquele que você não tem mais sonho que Deus possa realizar. Mas eu estou, Deus hoje te trouxe aqui para te dizer, que os teus sonhos não serão enterrados, que os teus sonhos não serão sepultados. Aleluia, o Deus da bênção se encontra aqui nessa noite, e eu creio que eu já vou sair daqui, vitoriosa, debaixo da mão potente do Senhor. Amém.